Tirem-lhes fatas! Tirem-lhes fatas! Fala-te assassino! Aqui quem dá as ordens sou eu! O Rei não pode fazer isto! Preciso falar com ela! Fala-te pois! Vocês estão enganados! Eu sou inocente! O Rei precisa-te saber! Eu estou inocente! José, diga-lhes que pare! Oh, meu Deus! O Senhor, diga-lhes fatas! Eu exito falar com ela! Eu sou inocente! Dona Mafalda, conheceis bem a D. Francisco de Távora. Desde pequeno, Majestade. Foi sempre um fidalgo no porte e no espírito. E não achais que ele seria capaz de atentar contra o seu Rei? Por amor de Deus, Majestade. O Senhor Marquês seria incapaz de tamanha vileza. Não é essa a opinião do Juiz Cordeiro Pereira? É uma grande injustiça, Senhora, por tais pensamentos numa das cabeças mais honradas que este Reino viu nascer. Talvez. Assim como seria uma injustiça a minha filha não ser Rainha. E isso seria de tal forma injusto que eu seria capaz de matar para impedir também a maldade. Assustais-me, Senhora. Não há razão para assustos, Dona Mafalda. Não sois vós quem lhe pode roubar o trono. É por isso que vos abro o meu coração. É o único sonho da minha vida. O meu único desejo. A minha única vontade. E ai de quem se atravessar no meu caminho! Ai de quem o fizer! Podem trocar o movimento dos dias, trocar o sol pela lua, salgar os rios, adosar a água dos mares. Podem vender a honra, comprar traições, voltar outra vez a pôr o sol, a girar à volta da terra. Podem apagar vulcões e acalmar tempestades. Que tudo aceitarei como desígnio de Deus. Mesmo que Lisboa caia outra vez e os mortos se multipliquem por todos os cantos do reino. Mas ai de quem se atravessar no caminho entre a minha filha e o trono! Que eu te juro que os meus dedos se transformarão em garras e os meus olhos em lanças! E vai desejar nunca ter nascido quem tal atrevimento tiver! Juro por Deus! Que conhecerão a ira de uma fêmea espanhola enraivecida! E até os cardos e as pedras terão pena do desgraçado que assim pensar! Acalmai-vos, senhora! Ninguém quererá fazer mal a vossa filha e minha ama! Por Deus, acalmai-vos! Eu estou calma, Dona Mafalda! Juro!